Fala galera, aqui é o FalaBeck, sejam bem-vindos a mais vídeos aqui do canal, e dessa vez galera, estou assistindo mais vídeos aqui pra vocês E dessa vez, como faz um tempo que eu não estou postando vídeo de verdade, entre aspas, que era só notificando o que estava acontecendo comigo, porque eu não estava postando vídeo e tal Dessa vez é um especial Dia das Mães, que é nesse domingo agora, eu acho, segundo domingo de maio, é, deve ser, esse é o outro E eu vou falar sobre por que a maioria dos personagens da Disney não tem mãe Você pode ver que eu falei a maioria por que Que eu me lembro, pelo menos, a Mulan e a Moana tem mãe, e até parecem no filme Mas agora, sei lá, vou dar outro exemplo A Bela de Bela e a Fera não tem mãe Aquele leãozinho lá do Rei Leão também não tem mãe Eu nunca gostei de Rei Leão, por isso que eu não lembro E, deixa eu ver, um monte de imagem não tem mãe A Lilo, de Lily Street, acho que não tem nem mãe nem pai, mora com a irmã E o produtor executivo de Malévola, Don Han, acho que é assim que se fala, sei lá como é que se fala Falou que existem duas razões pra não ter mãe no filme Por quê? Uma É que os filmes da Disney tem a ver com crescer e amadurecer Os personagens principais sempre tem que, tipo, evoluir durante o filme Sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda da mãe e tal E a segunda explicação Porque o Walt Disney perdeu a mãe no início da década de 40 Quando ele fez o parque Eu não sei se foi no Castelo da Cinderela ou se foi em outro lugar Ele fez uma casa pra mãe e pro pai Só que tava com um problema de encarnação De encarnação? Deve ser de encarnação, sei lá, não sei como é que se fala E ele pediu pros funcionários fossem até a casa pra consertar o aquecedor Porque tava vazando gás Só que aí quando chegaram lá, já era tarde demais O pai tava inconsciente e a mãe tinha morrido Aí O Walt Disney nunca quis falar sobre isso e tal Mas essa foi a explicação que eles deram Só que tem gente que fala que na verdade tem uma coisa por trás disso Que na verdade meio que o mundo seria melhor sem mãe Eu acho que não é isso não Não concordo nem nada Porque Se não tiver mãe Como é que vai ter mais pessoas? Vai todo mundo morrer, vai acabar o mundo, ó Mas então o vídeo foi esse Eu sei que foi bem curtinho Só que eu prometo que eu vou postar mais vídeos essa semana Outro e tal Mas então Beijos Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí